Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo é um vídeo bacana aqui de unboxing novamente que a gente vai fazer mas de um produto aqui que as pessoas geralmente tem curiosidade para saber como é que se faz uma gameplay e qual produto você utiliza para fazer a captura o que está aqui dentro vai ajudar muita gente a fazer a sua escolha eu comprei esse produto aqui, ele não é novo mas está bem conservado, a gente vai conferir junto agora já vou começar a abrir aqui é bom que através desse unboxing aqui as pessoas vão poder ter uma ideia do que pode escolher para fazer a sua gameplay existem vários métodos, mas esse método aqui é bem interessante porque tem vários recursos então vamos lá galera, vou abrir aqui agora a gente vai conferir junto aqui o unboxing e está aqui uma caixa tão grande uma caixa tão pequena que está aqui dentro eu até achei que fosse maior a caixa vou até comparar com vocês aqui o tamanho eu achei que fosse até maior que fosse até aqui né mas é pequenininha realmente eu achei que fosse maior mas é pequenininha aqui ó vou botar até novamente aqui para vocês verem só faltou o amigo aqui realmente colocar um pouquinho mais de alguma coisa para não ficar balançando aqui dentro né mas de qualquer forma está protegido dentro dessa outra caixa aqui né já vou tirar aqui para vocês e está aqui o que que é isso gente isso aqui é uma placa de captura né uma placa de captura externa é da marca Evermedia né e eu comprei essa placa aqui e eu comprei essa placa aqui ela não é nova apesar que a caixa está bem bonita né só para vocês conferirem aí está bem bonita a caixa vou mostrar para vocês de novo aqui ó e aí ela faz a captura né você coloca o cabo HDMI do videogame ali aqui encaixado nela e você faz a captura dos seus jogos para fazer uma gameplay e vou tirar aqui para vocês verem né não é nova tá coisa que já está até um pouquinho aqui agacha aqui nas pontas mas acredito que o rapaz tenha deixado bem conservado aí a gente vai conferir se realmente ele deixou mesmo né é aqui já vi que está um pouquinho diferente do que eu já vi os unboxings do pessoal fazer porque a placa está aqui ó vou tentar tirar ela aqui e ele colocou para baixo e não para cima deixa eu tirar aqui para ver ficou grudado lá vou tirar aqui primeiro opa tem um erro aqui tá vendo eu vou até tirar para vocês verem aqui ó vou colocar mais aqui o manual que está aqui dentro deixa eu ver se eu consigo soltar ele aqui é só esse folhetinho que está aqui e geralmente isso aqui fica dessa forma vou colocar novamente dentro da caixa aqui só para vocês terem uma ideia é assim ó essa parte aqui fica em cima e não embaixo da forma que ele deixou está aqui e está aqui river media né tem uma Q aqui dentro aqui que é do que é do programa que utiliza para fazer captura né também tem aqui um mais um encarte né e geralmente aqui ó ele está aqui dentro eu vou tirar rapidinho aqui para vocês conferirem primeira vez que eu estou conferindo junto né então vamos lá é bem pequenininho achei que fosse maior cabe aqui ó na palma de mamão né deixa eu conferir aqui para vocês verem aqui cabe na palma de mamão vamos ver aqui ó se você não quiser usar o computador você bota um cartão aqui né cartão SD só basta botar aquele adaptador do SD para micro né e beleza aí você vai poder fazer a captura aqui sem o PC o rapaz realmente falou a verdade mesmo está bem conservado estou vendo aqui os pinos usado poucas vezes né então aqui você pode usar áudio in né para você colocar a sua voz aqui e out né para sair lá para o PC a sua voz você continuar ouvindo e e e é isso aí se você quiser fazer dessa forma aqui né e vamos ver o encaixe dele aqui como é que está está bem conservado ali eu sempre eu confiro a espinagem né para saber se está bem conservado não sei se vocês estão conseguindo ver aí não sei se vocês estão conseguindo ver aí tá bem conservado e aqui ó tem a forma de captura aqui que é para PC ou se chave a para cá né se você chave a para cá é para cartão e aqui você aqui que é parte legal isso aqui é uma parte funcional que se você apertar aqui faz até um barulhinho aí ele faz a captura e ou ele para ou ele começa a capturar por aqui pelo cartão ou ele para então é só você apertar aqui essa parte aqui acende né e aí ele faz a captura ou se você quiser parar você aperta de novo e ele para e então já vamos vamos conferir então aí os acessórios dele é coisinha pouca mesmo não tem muita coisa para deixar aqui show de bola então eu não comprei ele novo mas valeu a pena é só para mostrar para vocês como é que deveria estar aqui né aqui dentro aqui ó ele deveria estar aqui em cima nessa parte aqui né mas ele ficou contra pelo menos ele botou dentro da case né e aí protege um pouco mais vamos lá era assim que era para estar vamos lá vamos lá vamos conferir aqui já vou tirar aqui para vocês verem aqui enquanto está cabendo tudo aqui dentro aqui né vamos conferir aqui os cabos que vieram né eu já vi com ele que faltou um cabo que é um cabo componente né mas eu não sei se eu vou precisar por enquanto se eu precisar desse cabo eu vou ter que comprar separadamente mas está aqui ó esse aqui é o cabo de áudio né o cabo para sair dali de áudio ali e aí você encaixa lá no computador aqui esse aqui é o cabo esse cabo aqui é importante vou mostrar esse cabo aqui esse cabo aqui é importante que é o cabo que você pega o sinal vou tirar aqui o arpidinho então está aqui a pinagem dele ó essa parte vai para o computador e essa parte aqui vem aqui ó encaixa aqui tem até aqui a imagem já certinho né você pega a imagem daqui né do que está capturando aqui e joga com o computador então é dessa forma aqui é o seguinte é você tem aqui ó de entrada você tem entrada para cá e aqui você tem a saída nessa saída aqui você joga para a tv entendeu então aqui entra o sinal do videogame aqui sai você coloca você joga para a tv essa parte aqui e esse cabo aqui esse cabo aqui vai para o pc né e lá você usa um software de captura aqui ó é dessa forma bem legal e vamos continuar aqui aqui o cabo provavelmente provavelmente eu mais tarde eu devo comprar tem até aqui ó a entrada do cabo que está faltando aqui ó a V1 tá vendo é um cabo específico que encaixa aqui para a entrada de a V mas é uma entrada vídeo componente que encaixa aqui ó e eu estou pensando em talvez usar daqui um tempo aí dependendo do do aparelho que eu devo utilizar com vídeo componente e aqui um cabo simples né cabo HDMI no caso eu encaixaria ele aqui né encaixaria aqui e geralmente você encaixa próximo da tv lá né ou não você pode usar esse cabo ou não para isso pode ser um cabo maior até achei curto né esse cabo aqui para esse tipo de captura o outro cabo que está aqui o outro cabo aqui ó ah sim esse cabo interessante e com esse cabo aqui eu consigo usar ele está até lacrado aqui dentro está lacrado eu não vou mexer nele agora não mas é o seguinte aqui ó tá vendo essa pinagem dele aqui ó tem uma pinagem aqui que é basicamente você usa esse cabo o playstation e aqui né a saída aqui para você encaixar aqui no 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 aparelho até aqui ó então se encaixa aqui ó se encaixa aqui ó aí você pode usar esse cabo cabo aqui né de playstation ter um cabo de entrada para playstation 2 para capturar aqui diretamente essa parte eu gostei porque aí através desse cabo eu vou poder fazer muita coisinha interessante que capturar direto do playstation 2 para cá né então me agradou bastante essa parte aqui né eu só não não vou poder capturar ainda de consoles comuns então eu eu estou pensando talvez de repente comprar até um outro adaptador aquele adaptador AV né que aí não encaixa eu usaria aquele adaptador AV e usaria essa entrada aqui do HDMI né entrada do HDMI com aquele adaptador AV e resolveria para poder capturar de AV para HDMI né acho que seria interessante também então galera é isso aí esse é um vídeo mais mais técnico aí né para quem quem quer saber um pouquinho mais de captura de vídeo né captura de gameplay aí de usar o console né para poder ser capturado diretamente para o PC ou então se você quiser fazer uma gravação de gameplay eu recomendo essa plaquinha aqui ela na internet está bem cara né mas eu consegui um preço bem bacana aí acessível né e recomendo a vocês aí eu queria mostrar mais para vocês mesmo esse unboxing né para vocês saberem como é que é o aparelho que eu vou começar a utilizar aí daqui a um tempo para fazer umas gameplays mas eu também vou continuar usando os outros recursos né é porque isso aqui é mais uma ferramenta aí para para que eu tenha recursos para fazer gameplay né e beleza é isso aí galera agradeço a todo mundo que conferiu o vídeo e até o próximo vídeo aí valeu tchau 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 tchau